A Flávia adora um brilho, está testando a maquiagem para o carnaval. Ela aderiu a moda dos adesivos coloridos no rosto. Esse ano, eles vieram com tudo. Carnaval é alegria, é brilho, maquiagem. Fica lindo nas fotos. Só que a Flávia vai curtir o carnaval lá em Pirinópolis. E não é muito adepta do filtro solar. É batom, é sombra, blush, bem colorido. E o protetor? O protetor a gente esquece. E muita gente é como a Flávia, que se empolga com o glitter, com os adesivos, mas não toma determinados cuidados. E aí, depois que tira a maquiagem, vai ver que a lembrança do carnaval vai continuar por muito mais tempo na pele. Foi o que aconteceu com a atriz Maria Joana, que postou o antes e depois do rosto. Na última foto, ela aparece cheia das manchas deixadas pelas pedrinhas que haviam sido colocadas até abaixo do pescoço. Precisamos falar de um porém sobre estas lindas pedras que estarão em alta no carnaval. A maioria dos blocos é durante o dia, com sol a mil. Então, tomem cuidado. A atriz alertou num post de uma rede social. A dermatologista explica como fazer a maquiagem para não ter esse pós-carnaval estampado na cara. Utilizar um filtro solar que tem um fator pelo menos 50, de preferência filtro solar com base, porque a base vai proteger mais do que o filtro sem cor, e reaplicar ao longo do dia, a cada duas horas fazer essa reaplicação. E para quem já se descuidou... Em caso de queimadura solar, que é quando a pele fica muito avermelhada, apresenta bolhas causadas pelo sol, é hidratar a pele e utilizar loções calmantes. A gente tem no mercado algumas opções de pós-sol, que podem ser utilizadas. E aí ficou aquela mancha mais clara, definitiva, a orientação é que o paciente tome um pouquinho de sol todos os dias, no horário em que o sol é mais leve, antes das nove ou depois das quatro da tarde, com o filtro solar, uns dez minutinhos por dia, para estimular essa pele a pigmentar novamente. Flávia diz que depois das dicas, tem mais um companheiro na folia. Agora o protetor vai junto? Agora vai junto. Porque não dá, né? A gente acaba esquecendo, faz mal para a pele e tudo. Tem que passar.